Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje eu vou utilizar aqui com o nosso Mestre 2 Commander do Black Ops 2 Quantas pessoas tem online? 75 mil Tô gravando aqui agora são 1 hora e 43 do domingo né cara Na verdade é na segunda mas é de domingo pra segunda né Deixa eu ver aqui o que nós vamos jogar hoje Tô gostando de jogar esses outros modos variados aqui cara Eu queria jogar paus e pedras aí mas não vai achar sala 317 Deixa eu dar uma procurada aqui Vai que vai né gurizada Então vou dar um corte aqui Se não achar eu procuro outro modo aí e vou voltar quando estiver começando Então eu aguardei aí Voltamos aqui gurizada Infelizmente não achou a partida de paus e pedra Não achou também a partida de gun game cara Então eu acabei botando um mata mata em equipe também Que faz alguns episódios já que eu não trago Tô trazendo modos diferentes Vamos jogar de MSMC A gente entrou com o time perdendo E tem um cara muito camper lá no time Toboco Que eu já conheço ele De outras partidas né cara Por isso eu jogo de LMG com radar Campera pra caralho Morri velho Ele tá 14 barra 1 Ele deve tá camperando em algum lugar esse cara aí Digam nos comentários se vocês conhecem ele cara Duvido que algum de vocês não conhece velho Esse cara é muito conhecido aí nos lobby por camperage Ele tá aqui em cima Ai 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 Batei Opa Bora lá time Eu aposto um real com vocês que ele tá aqui Não vou nem aparecer ali que ele já tá mirando de LMG com radar ali Opa 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 Ai matei e morri velho Caralho Bora lá Nosso time tá Tá começando a matar aqui Estamos quase alcançando eles Batei o caminho Boa Triple kill Curizado Minha sensibilidade tá muito alta Deixa eu abaixar isso aqui Aí 10 Bora lá Eu não costumo mais com sensibilidade alta É impressionante O filho da puta tá aqui ó Vai matar de 12 Não matou nada Ai caralho 9 barra 4 Depois eu vou ver se eu acho um free for all Galera só pra constar que sim cara Foi um nuclear a última partida que eu joguei com o cara Só que eu não achei o mapa Eu não achei o cara no mapa todo Eu não sei onde é que ele tava Isso aí eu não Eu não sei Quem viu a gameplay também viu que o cara não apareceu Em nenhum momento na gameplay Pelo menos que eu percebi Que eu percebi né Olha o cara aqui Calma Vou vir no ar Boa Estamos ganhando aqui Matei a Peppa Pig ali Bora lá moleque Deixa eu pegar a Pace Keeper dele aqui Vamos lá Vamos Ai que Galera eu juro pra vocês que eu vi o negócio ali Me abaixei Pensei que não era Quando eu me levantei me estourou Não deu pra matar varado Mas a gente tá ganhando pelo menos Bora lá Ai caralho Tô jogando mal hoje aqui hein Lesk Galera pra quem não viu Eu postei mais cedo aí O episódio do RTC do AW Deu uma conferida aí no canal Que tá bem bacana Ai caralho Eu não consigo matar esse Patrick É o único que eu não consigo matar esse cara Você é louco cachoeira Vou te contar a campeiragem desse cara Moleque Vou te contar 12 barra 8 Puta aqui o meu pariu Vamos lá A gente tá ganhando pelo menos O time começou a matar aqui Like a boss E o Tobol Ele campera tanto Que eu não achei ele Nem uma vez ainda Ai morre Boa Ele vai nascer aqui Aquele filho da puta Ah não A sessão tática dele Já não tá mais ali Calma Os caras vão vir aqui Na sabedoria Olha o cara aqui Tobol kill Essa partida tá sem lag algum Gurizada Na moral É só aquele Aquele carinha lá Que eu não consigo matar Os outros estão morrendo de boa Eu acho a SMG muito ruim Matei o Tobol Com a primeira vez Aqui Ai cara Esse cara de 12 Também tá foda Não deu nenhum hitmark Nele ali MP7 Vamos pegar a final Esse cara tá vindo Embaixo aqui Vamos ver se ele vai subir Aqui Ai Nossa Pegamos a final Kill aqui No último segundo Joguei mal pra caral Deixa eu mutar esses caras Aqui Se essa é a voz deles Daí eu peço desculpa 17 barra 9 Cara Bom galera Vou dar um corte aqui Quando tiver começando A segunda partida Vou ver se eu acho Algum outro modo diferente aqui Eu volto Aguardem aí Voltamos aqui Gurizada No mapa Ride Num free for all Eu acho que a partida Vai tá no final já Vamos dar uma olhada Tomara que esteja Mais ou menos no começo Que dá tempo de nós ganhar Boa Tá no 8 Ainda dá tempo Bora lá O negócio é o seguinte Cara Se nós matar rápido Os caras aqui Boa Ficou uma arma ali Matamos o primeiro Ele vai nascer aqui Ó Não era o mesmo Mas porque aquele Ele tinha nascido ali Era pra ele ter nascido Por aqui Olha lá O cara lá Ai Matei Boa E o cara que tá em primeiro Tá matando rápido A gente tem que matar Mais rápido Se quiser ganhar Calma lá Estamos perto do Wave O cara aqui Mata não Sniper Wave Espera atualizar Wave E vamos embora Vai nascer aqui embaixo Filhote Não Ele vai nascer aqui Vem Vem filhinho Opa 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 Atualizo Wave Opa Esse cara tá camperando aqui Matei Segurei meu Passaralho Vai lá Calma Calma O negócio é não é se movimentar Nessa área aqui Faltou um kill Pra nossa sentinela Se nós pegar a sentinela Ela vai trabalhar Pra nós Vou meter ela ali no meio O cara aqui Boa Pegamos a sentinela Agora a gente vai ganhar Se não tiver ninguém De 1 em pi Vai ser sucessagem Esse cara não sai Desse red glitch Vai matar ele 3 vezes Ali já Aqui ó A sentinela aqui no meio É sucessagem Tô ao menos No mata-mata Equipe Ai Mentira 9 barra 1 Cadê esse cara Que tá em primeiro Não achei ele Numa vez ainda A sentinela dele Tá matando A gente tem que destruir Essa bagaça Ai velho O cara tá campeão De LMG ali em cima Olha A sentinela do cara Tá trabalhando E a minha não tá Olha Que filha da puta Moleque A gente vai perder Ainda Meu Deus A sentinela dele Olha Olha O cara botou Esse troço Olha lá A sentinela do cara Velho Ah Não vai dar pra ganhar Gurizado Eu pensei que a sentinela Ia trabalhar ali Velho Ela sempre mata pra caralho Ali no meio Caralho Matou um 10 kills de diferença É quase impossível Nós ganhar essa Mas não é impossível Bora lá Eu pensei que era O AV Agora É só os caras Não ir na sentinela Dele lá Só isso que a gente Precisa A gente tem que A gente tem que matar Os caras aqui Caralho De novo Esse cara botou Esse troço aqui Maluco Ah tá de 12 né Ô vagabundo Ai morri Caralho O bagulho Me atirou Através da parede Cara Porra É gurizada Não vai dar pra ganhar Era pra nós Ganhar Mas Não vai dar Velho Não vai dar Vou ter que matar Muito rápido Não posso matar Eu não podia morrer Pra aquele cara ali Ah morri Velho Caralho Falta 3 kills pra ele Ele botou A sentinela Num lugar bom E os caras Ficaram morrer Pra ele lá Bom bom 7 kills Será que vai Gurizada Será Eu até Ficando até cego Tem um cara Aqui Não é possível Ah Perdemos Bom gurizada Espero que vocês Tenham gostado Não deu pra ganhar E a sentinela Do cara Trabalhou pra caralho Também Puta que pariu Aí ó Ficou 9 kills Diferença Se não tivesse entrado No mate Eu tinha ganhado Os caras Sabiam que Olha ali A sentinela Tá atiando E nem aparece O cara direito Vamos voltar Pra ver o que liberou Como eu tava falando Se gostar Deixa o like Favorito Vamos voltar Vamos voltar Essas parada Essas paradas Aqui Porque é Foda O que que liberou Aqui Liberou mais uma coisa Aqui Cap Cap Boa Dá pra nós jogar Uma partida de pistola Acho que a gente não A gente jogou poucas De pistola Aqui Então era isso Curizada Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui